Chica o rosa ainda, soube ela mais Se tu vem me feio, fez delicoquete, fez delicoquete Não mais vou dar tudo, soube ela mais Oh, heroína, oh, heroína, oh, heroína 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 mais Oh, heroína, oh, heroína, oh, heroína, oh, heroína mais 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3, 4 Tchau. Tchau. Tchau.